Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá, gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada. E estamos aqui mais uma vez. Eu e o Xaropinho. Mano, salve aí, Xaropinho. Ah. Rapaziada, hoje, dando continuidade aqui, depois de ter abrido a caixa do Starbucks, eu e o Xaropinho iremos abrir aqui mil dolinho da caixa iPhone 14. Xaropinho, o que que acha que nós podemos pegar aqui, Xaropinho? Aquela luvinha ali humilde, né? Qual delas? A primeira. Mas você vai sempre na máscara, né? Você gosta, né? Tu é uma... É uma bonita. Ah, eu queria essa álcoolzinha aqui, ó. Essa álcoolzinha aqui, eu também achei uma álcoolzinha aqui. Bonita, bonita. Ó, pensa um conjunto. Essa álcoolzinha, essa cá, essa luva e... Outra faca aqui, né? Ah, da direita, combina uma cacá ali, ó. É, né? Tem esses detalhes aqui mais... É... Branco, um vermelho. Branco. E uma pistola? O que seria uma pistola pra esse kit? Uma pistolinha, um aqui conforme, né? Um aqui conforme. Olha lá, vermelho com... Tem um pouquinho de branco. Ah, não, acho que não. Acho que essa daqui, ó. Talvez essa daqui. Mas tem muito dourado e azul. Mas nenhuma daqueles ali tem. Acho que nenhuma dessa daqui. E a gente vai ter que ir pra próxima abertura de caixa, achar uma pistolinha também. É essa daqui, vermelho. É, se você joga 10S, né? Boa, boa. Aí, ó, galera. A opção aí, quando você estiver fazendo aquele ecozinho, se você quiser dar um HSzinho e um adigozinho dessa. Pronto. Agora, Churapim, vamos começar a abertura e você canta as pedras, vai. 10 lenta. Olha ela vindo, olha ela vindo. Aqui conforme, né? Eita, é só a luvinha? Uhum. Quase. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Já arrebentamos, olha aí. É. Agora eu vou de quatro lentes. Eu estou espalhando toda a vida, não sei o que é tão bom, é hora que eu vou de quatro lentes. Eita, pastor. Eita, luva. Eita, meu Deus. Quase curta, oi. Ah, briga muito grande. Olha. Ali. Três rápido. Três rápido. Três rápido. Três rápido. Três rápido. Três rápido. Vamos. Aí, ó. Fala dela. Fala aí. E, ó. Três e um. Ó, dobrou. Ó. Oito lento. Oito lento. Oito lento. Bora, peão do baú. Tanananananananana. Alguma coisa dessas que vale. É. Valeu a pena. Bora. Qual? Triga. Quatro lenta. Quatro lenta. Quatro lenta. Quatro lenta. Quatro lentinha. Bora, bora, bora. Pau, chefe. Um, quatro, certinho. Três, um, quatro, certinho. Aí, vem a luvinha. Luvinha, luvinha. Humildi. O app stream, vem ela. Não tem nada. É. Você está bem de tal hoje, hein? Salva nois aí, que eu estou triste aqui. Bota três rápidas. Vou salvar agora. Bota três rápidas. Ah, você fez para matar a noite. Está mais rápido. Vou. Eu faço lenta. Vai ser aqui, ó. Foca aqui, ó. Na esquerdinha embaixo. Esquerdinha embaixo. Pode ficar de olho nela. Não tem nada. Vamos ver. Vamos sentir. É duas rápidas e três lenta. Três lenta. É, acabei de sentir. Já passou ali raspando ali. Você viu, né? Agora é 3 lenta Vamos nessa agora Estou sentindo aí embaixo É no meio É no meio É no meio Bem no meio mesmo É só que eu acho que é aqui Segredo aqui Aí xerafim, falei Olha a dela carotinho Falei, manda Então vai 5 rápida Vamos, 5 rápida Nossa, tem uma amarelinha aqui em cima Não sei o que que era 4 rápida Vai 5 lenta Lenta Só perdendo um pouquinho só Uma luvinha Olha aí, fala dela Burada Uau Eu, eu, eu Vou dar em rápido Já que você foi de rápido Deuou 10 lenta Olha aí Ó Só não deu bom Mas realmente 10 lenta Bora Amarelo 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 Bora, 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 bora Bota 5 rápida Vamos, tá aí Nossa senhora E agora E agora Venha 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 É ela A braba A braba tem nome A braba tem nome A braba Ixi, maria Tá braba A braba Aquela aqui vai brilhar É, é, tem um dolinho Bora Bota 5 rápida Meu nome tá aí Você confia? confio confio no inventário a faca já tá lá filho você quer qual a minha área do kit eu falei que a minha cheia do deck já era e já atrapalhou e confia você confia um fio daí rápido então foi aí ó a faquinha cadê ué cadê ué foda foi de 333 lenta hora bora vim a minha vim a 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 vim na rápida 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 agora a irmã já foi na lenta aí ó aí ó aí e aí para o profite mora então o rapa aí também tu vai aí duas fotos aí mas o leves todo vai ser doé aqui eu vou aqui a última é agora é agora vai o do iphone do iphone bora do iphone bora do iphone bora 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 a do iphone a do iphone e maria nem do crédito do iphone veio e maria quando você quer abrir um ponto diga eu acho que vai ter dado quatrocentos é quatrocentos é eu acho que deu sete cento pessoal comenta aí embaixo aí quando vocês acham que deu quatrocentos é você tá mal de palpite o dobro você viu a noção dele não tá perdendo dois a três dólares por cá a pior que nós perdeu foi que ele deu um tiro lá que não perdeu trinta dólar e ele calculou que nós ia ficar só com quatrocentos não matemática esse menino não você tá na profissão tá trabalhando do que chapim uma mente nada você tem que ser matemático estuda matemática que vai ser vai ganhar o nobel de matemática bicho é um monstro na matemática rapaziada é isso esse daí foi o vídeo do iphone para vocês da caixa do iphone eles viram ali ó foi para o filho e para o filho dá um tchau para fazer daí para o rapaziada falou valeu fui